Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Eu vou fazer uma resenha de um produto que eu comprei. Sim, é um produto que eu comprei e não recebi. Eu tava totalmente ansiosa pro lançamento desse produtinho. E hoje é dia 16, lançou antes de ontem, no dia 14. Então ontem eu já fui comprar, não deu tempo de gravar ontem, mas tá aqui. Só com a linha da Cacau Show, o que será que é? Se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like, comenta aqui embaixo depois o que você achou. E vamos começar. Bom, é uma coisinha da Cacau Show e não é chocolate, gente. Ai, é muito legal. Eu tô, tipo assim, totalmente orgulhosa dessa pessoa. Bruna Tavares lançou uma coleção com a Cacau Show. Sim, é uma coleção de carnaval da Bruna Tavares, gente. Achei a caixinha, assim, perfeita. Olha só que incrível. Vem bombom e maquiagem dentro. Isso eu achei, assim, sensacional. Porque, meu, quem que vai comprar maquiagem em uma loja de chocolate, né? Então, eu achei, assim, incrível a ideia que eles tiveram. E, ó, a caixinha é assim. São dois modelos. Essa aqui, que é a caixinha amarela, e a caixinha rosa. Escolhi essa aqui por causa das cores das maquiagens que vêm dentro. A caixinha tem uns detalhes aqui, assim, ó, metálicos. É super linda. Tem aqui o roxinho, o olhinho da Bruna, com a maquiagem aqui também, em relevo. E aí é a parte boa, né? Bom, abrindo aqui a caixinha, temos o quê? Temos as maquiagens, que eu já vou mostrar pra vocês. A caixinha, caixinha não, saquinha aqui de bombom, que, por sinal, eu já peguei um pra experimentar. Vem seis, meu pai também comeu um. Meu pai falou assim, eu só vou comprar pra vocês se os bombons ficarem pra mim. Eu falei, ah, ok, né? Então, ou seja, eu perdi o chocolate. E vem também esse folhetinho aqui, que ensina algumas maquiagens. Tem aqui alguns tutoriais bem legais e fáceis de fazer. E provavelmente eu faça pro carnaval algumas coisas que tem aqui dentro. Tem uns penteados também, bem legais, que dá pra usar com essas maquiagens. Então, vamos lá. Quanto que custou tudo isso? Essa caixinha aqui foi R$29,00. A princípio eu achei um pouco caro, mas parei pra pensar, analisar tudo direitinho. E, ó, o que que vem aqui dentro dessas maquiagens? Tem glitter, tem uns enfeites pra pôr no rosto e tem iluminador. Quanto que você vai pagar em um glitter de maquiagem? Um glitter bom, assim, no mínimo, é R$14,00. R$14,00, R$15,00, mais o preço de um iluminador. Um iluminador, assim, bom também, que você vai... Ah, desses mais baratinhos, vai que seja. Você vai encontrar por aí R$14,00 também, R$15,00. Já deu R$30,00. E ainda tem os enfeites de rosto e vem o bombom. Então, tipo, é o preço. Não tem que se discutir porque é o preço. Sobre a maquiagem. Bom, vem três potinhos aqui. A princípio, na propaganda, ela mostra que são seis potinhos de maquiagem, mas, tipo, na real são três em cada embalagem, né? Três na amarela e três na rosa. Eu escolhi a embalagem amarelinha porque vem com enfeite azul e o glitter, ele é holográfico. Então, é bem diferente do que eu tenho aqui no canal. Vou abrir aqui pra vocês verem. Outra coisa que me deixou um pouco chateada é que a maquiagem não é da Pausa para Feminices, não é da marca dela, e sim da Color Make. Então, assim, provavelmente seja uma parceria, né, da Color Make com Bruna Tavares. Então, o produto com certeza vai ser bom. Eu testei na loja antes de comprar e a pigmentação, assim, sem comentários também. Passei no braço, na hora que cheguei em casa, ela veio e não saiu. Então, acredito que seja até o mesmo produto da marca dela, porém com o nome da Color Make, não sei. O potinho é assim, ele é todo holográfico também. Em cima é o iluminador, aqui é os enfeites de rosto e embaixo o glitter. E aí, não sei se vocês já, não sei se vocês já usaram, mas a Color Make tem várias maquiagens que vem assim, potinho. Normalmente, a maquiagem é artística, aquelas tintas de rosto, sabe? Tem até vídeo aqui no canal de Halloween, eu usei bastante Color Make, foi tipo, acho que o Halloween inteiro foi de Color Make. Eu gosto bastante dessa marca, então, assim, não fiquei muito receiosa na hora de comprar, na hora que eu vi que era Color Make e não Pausa para Feminices. Mas, eu achei assim, meio que sem problemas. Eu vou fazer aqui um swatch do iluminador para vocês e depois vou passar na pele já, porque eu só fiz a maquiagem, tipo, basicona do rosto. Passei base, fiz o contorno e não passei o iluminador. Passei um lip balm também. Não fiz nada nos olhos, porque eu quero fazer uma maquiagem que a Bruna estava usando esses dias no Stories, que é super básica, é marrom. Com o glitter que vem aqui no potinho. Então, vou começar aqui com o swatch para vocês. Eu queria mostrar para vocês, consegui mostrar, na verdade, como que é o iluminador. Será que vai focar? Aí. Aí. Olha só, ele é super pigmentado. Tem um brilho bem bonito. E o iluminador dessa embalagem aqui, ele é dourado, então, esse também foi um dos pontos que eu escolhi esse aqui, porque o meu iluminador, ele é rosa já, então, eu queria fazer uma coisa que fosse bem diferente do que eu já tenho aqui no canal. E eu vou passar agora no rosto esse iluminador para vocês verem, porque, meu, ele é super pigmentado. Estou até com medo, eu vou passar com o dedo mesmo, porque o potinho é muito pequenininho para tentar passar com o pincel e é iluminador solto, não tem nenhum filtrozinho em cima, sabe? Então, tipo, se eu enfiar um pincel aqui, vai sair muito iluminador e vai acabar com tudo. Então, vou pôr no dedo. Meu Deus, é muito pigmentado, estou com um ponto de luz, tipo, eu vou sentir que não é bem douradão, ele é meio fruta cor. Na hora que passa, assim, na pele, você consegue enxergar tonzinho, assim, de verde, sabe? É bem seria esse iluminador aqui, para quem gosta. Olha, meu Deus, meu Deus. É, meus amigos, Bruna Tavares nunca brinca no trabalho, né? Olha esse glow, meu Deus. Tipo, uau. Eu acho que esse iluminador aqui, dourado, em uma pele mais bronzeada, ia ficar mais bonito, porque eu estou muito branca, aí ficou meio... E eu vou mostrar agora para vocês esses enfeites aqui de rosto que tem, olha só como que ele é. Os enfeites de rosto são todos em losão... Ah! 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 Eu derrubei tudo. Ai, que loucura! Que são todos em losão, meu Deus! Ok, eu derrubei um monte desses enfeites já no chão, não vou mais nem mexer nele, porque eu sei que vai dar merda. Como o carnaval está longe ainda, não vou fazer nenhuma maquiagem artística de carnaval hoje, porque eu quero guardar esse conteúdo para o mês que vem. Mas pode ter certeza que eu vou gravar muita coisa com esse negocinho aqui. Vai ter muita maquiagem inspirada na Bruna Tavares. E por último, esse glitter, pelo amor de Deus, não posso derrubar agora, ele é fruta cor, parece branco, mas na real ele é fruta cor, eu vou passar daqui a pouco. Vou fazer aquele olho marrom que a Bruna estava usando e colocar ele por cima, que ele fica com um tonzinho de verde e ficou assim, maravilhoso. E eu quero descobrir também se ele tem que passar pigmento, alguma coisa para colar ou não. Acredito que é só depositar o glitter. Então eu vou fazer o tutorial dessa maquiagem bem rapidinho aqui, com as sombras que tem assim, mais tom de marrom dessa paleta. Ela é da Louis Ansi, foi bem baratinha. Então, e é fácil de encontrar, tem nessas lojas que vende maquiagem mais em conta. E bora lá. E bora lá. Olha só, eu fiz um esfumado marrom bem básico, usei três tons, um claro, um médio e um escuro. E agora eu vou depositar aquele glitter bem aqui no início, assim, com o dedo mesmo, acho que vai dar certo. Se não der certo, eu vou pegar um pincel um pouquinho fofinho. Se não der certo, eu vou pegar um pincel. Bom, eu deixei aqui no vídeo até a parte que eu fiz e deu errado, pra vocês verem que não dá pra passar esse glitter sem fixador. Eu passei ele solto, caiu tudo, sujou tudo a pele. E, gente, normalmente quando você vai fazer um olho com glitter, você tem que começar com um olho que é muito melhor. Ou você deposita, assim, muito pó translúcido embaixo dos olhos, sério. Eu fiz, assim, bem rapidão aqui mesmo, porque, na verdade, esse vídeo é mais uma resenha e não, tipo, um tutorial, tutorial mesmo. Mas eu achei que o glitter tem que passar fixador, sim. Na embalagem tem falando que se você quiser, você passa. Então eu fiz o teste sem e não deu certo. Então passa um fixadorzinho. Eu usei esse aqui da Zanf mesmo, ele é super baratinho, acho que custa cinco reais. E passei com o dedo e depois já depositei o glitter com o dedo mesmo e ficou perfeito. O efeito dele é holográfico, tipo, muito sereia, muito perfeito mesmo, é lindo. E agora, pra finalizar os olhos, eu vou passar a iluminadora aqui do cantinho, igual ela fez, e depois colocar os cílios e tá pronto a nossa maquiagem. Vou passar só esse gloss aqui da The Body Shop. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa seu like e compartilha com seus amigos, que é muito importante pra mim. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. Me sigam lá no Instagram, que eu vou postar fotos dessa maquiagem. Vai ter um mini tutorial lá também. Com certeza vai ter tutorial de carnaval lá também. E, gente, comprem, eu achei bem legal. E, tipo, o chocolate é uma delícia. Agora é meio de 40, o horário que eu tô gravando. Daqui a pouco eu vou almoçar e, com certeza, eu como o chocolatinho depois. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, até a próxima.